Olha, escorpiões estão preocupando os moradores do interior. Em várias regiões tem gente se desdobrando para dar conta de acabar com os animais, que costumam invadir as casas, principalmente à noite. Eduardo não sabe mais o que fazer para proteger a família dos escorpiões. Estes foram encontrados no chão, perto de onde a filha dele de 3 anos brincava. Eu quase desabei. Meu coração foi a mil, sumiu os sentidos do corpo, fiquei apavorado. O empresário afirma que os escorpiões começaram a aparecer em fevereiro. De lá para cá, a infestação só aumentou. Mas não são só os moradores da zona sul de Marília que estão preocupados com o aparecimento de escorpiões. Nós estamos em uma casa no Jardim Aeroporto, na zona leste da cidade. Aqui, o morador fechou todos os ralos da casa e também mandou instalar telas de proteção nas janelas. Mesmo assim, quatro escorpiões já foram encontrados aqui. Mostrando o escorpião que capturou, esta dona de casa também fala da preocupação com as crianças. É que a espécie mais encontrada na cidade é do escorpião amarelo, considerado o mais venenoso de toda a América do Sul. Que ele picar uma criança mata. A gente ainda dá tempo de correr, né? E eu tenho um filhinho de 2 anos, ele não sabe falar. Se picasse ele e eu não visse o que foi, jamais que eu ia imaginar que era um escorpião. Segundo a coordenadora da divisão de zoonoses do município, o calor excessivo pode estar contribuindo para a proliferação desses animais peçonhentos. E a melhor maneira de acabar com eles é eliminando entulhos, pedaços de madeira e todos os materiais que possam servir de abrigo para o aracnídeo, que tem hábitos noturnos. E a gente está fazendo bastante a orientação, nós estamos realizando, indo na casa, mandando supervisores, para olhar os fatores de risco em relação a acúmulo de madeira ou restos de construção. A gente pede para a população tomar muito cuidado com isso. A prefeitura também está fazendo um levantamento para identificar as regiões de maior incidência da infestação. Mas, por enquanto, a aplicação de venenos ou inseticidas está descartada.